As Guerreirinhas encerraram sua preparação para iniciar a disputa por uma vaga na grande final do Campeonato Brasileiro Sub-18. Pela primeira vez em três participações, a Ferroviária chega a uma semifinal da competição nacional na categoria. Foram 11 dias entre o fim da segunda fase até o primeiro jogo da semifinal, que acontece nesta quarta-feira às 15h30 contra o Corinthians no Parque São Jorge. Com transmissão da Sport TV e da Eleven Sports. A TV Ferroviária conversou com a técnica Roberta Batista e três atletas, que falaram sobre a expectativa para esta decisão. Foi uma preparação boa, a expectativa de um jogo bastante difícil, sabendo que agora são duas partidas, então são 160 minutos para definir a classificação para uma final. A gente sabe da dificuldade do jogo, da qualidade do Corinthians, que vem passando de uma primeira fase com equipes bastante qualificadas e conseguiram se classificar. O Corinthians está com uma base que está vindo forte, então vai ser um confronto bem gostoso de jogar, digamos assim. Nós vamos honrar o nosso nome, que é a Guerreiras, como a gente fez na segunda e na primeira fase, e esperar muita garra, muita vontade e muita entrega do time. A gente sabe da dificuldade da partida, mas temos nos preparado bem, nos fortalecido e acredito que a gente possa competir bem nesta semifinal. A nossa preparação está sendo muito forte, a gente teve agora um tempo muito bom de treinos, que a gente não conseguiu ter entre a primeira fase e a segunda fase, para poder chegar com tudo neste jogo contra o Corinthians. E eu acredito que está todo mundo muito focado e ciente do que tem que fazer dentro de campo, para a gente conseguir sair com a vitória. Jogar em casa é um diferencial, embora nós estamos numa pandemia, não é aberto ao público, é um estádio que é a nossa casa, então para as meninas tenho certeza que vai ser uma experiência inesquecível e tomara que a gente consiga se classificar para a final dentro de casa. A gente vai estar em casa, então vai ser mais segurança, a gente vai sentir aquele negócio que em casa quem manda é a gente, então acredito que vai fazer bastante diferença. A gente vai estar em casa, então vai estar em casa, então vai estar em casa.